Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Silva, pra quem não me conhece, e eu vou fazer a abertura de caixa Avon hoje, campanha 6 de 2020. Aqui está o meu boleto. Esse meu boleto tá no valor de R$ 140,00. Cadê R$ 140,00? Não, R$ 229,35. Esse é o meu pedido. Eu consegui atingir o objetivo de vendas, que era de R$ 200,00. E vou mostrar pra vocês agora o que foi que veio na minha caixa. Bom, foi um pedido pequeno, porque não tinha muito pedido dessa campanha. Aí tem aqui a calça box model, model up. Comprei duas nessa cor. Elas são... Cadê aqui? Tamanho P e M. Eu abri uma, porque uma é minha. Outra é pra eu vender. Eu comprei pra vestir por baixo do uniforme, que é meu uniforme de trabalho, é branco. E ela vai me ajudar a não deixar a calça tão transparente. Ela estica bastante. Ó. Foram duas dessa. Esse é o desodorante spray. Classic. Esse aqui é pedido de cliente. Esse aqui também é pedido de cliente. Creme desodorante e antitranspirante. Timeless. Esse charíssimo também é em creme. Pedido de cliente. Esse daqui eu comprei pra pronta entrega, que tá com preço bom e eu vendo bastante. Que é o protetor solar facial com cor. Quem se usa ele, nem precisa usar base, porque ele já dá uma cor de base no seu rosto. Foram dois. Sem falar que o fator dele é fator 50. Comprei essas máscaras. Alvon. Eu forque. Seis. Comprei seis. Vou abrir uma pra ver como que é o pincel dela. Ela é bem bonita. Olha. O pincel é... Ele é bem, bem espalhadinho. Eu gostei. Tem bastante cerdas. Assim, consegue espalhar bem a máscara. Eu gostei. Eu vou pegar um desse pra covar. Também comprei a base líquida. Essa daqui. Na cor bege médio. E também na cor amêndoa. Acho que essa daqui é lacrada. Não dá pra ver, não. A cor, não. Deixa eu ver. Ó. Mas mostra aqui, ó. Beige médio. Fica mais ou menos nessa cor aqui. E amêndoa um pouquinho mais escuro. Ó a diferença. Pouca coisa. Quase não dá pra ver. Mas esse aqui é um pouquinho mais escuro. Ah. Ela não vem com lá aqui, ó. Veio esse lápis também. Da Color Trend. É um lápis delineador para os olhos. Preto mate. Veio a revista Campanha 8. Com vitamina C. Com a extensão da linha. Tem o tônico e a máscara esfoliante. Vitamina C. De moda e casa. Tem a prancha. Cadê? Prancha pra cabelos molhados. Tem o Mickey. Um jantinho de casa do Mickey. E o guia de negócios da minha avó. Do avó comigo, né? Vem com o guia de negócios Campanha 8. Algumas dicas legais e algumas promoções pra nós revendedoras avó. Então, essa foi a minha caixa. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar aqui com as minhas entregas. E vocês compartilhem esse vídeo com suas amigas. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.